Oi amigos, convido você para estar comigo hoje às seis e meia da tarde, logo depois do pôr do sol, na nossa reflexões do pôr do sol, que sempre tem uma polêmica para a gente refletir, ok? Ontem foi sobre o aborto, hoje vai ser sobre drogas e assim vai. Aguardo você no nosso canal do YouTube, ao vivo, youtube.com.br Roberto Anderson, ok? Forte abraço, até lá.